E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo método da gente estar obtendo qualquer veículo do amigo, seja ele aeronaves, veículos do complexo, veículos especiais, enfim, tá galera, qualquer veículo que vocês quiserem pegar ou doar para o amigo. É um novo método, nem sei para que que saiu, tá galera, sendo que já tem aí uns dois métodos funcionando. Mas enfim, vamos dar um crédito aí para os criadores, né? Digamos assim, do Glitch. Ok? Galera, o Glitch é sem requisitos. A gente precisa estar nesta localidade do mapa, ok? Prestem atenção, próximo do aeroporto, tá? A gente já fez outros Glitch aqui também, né? Como o de duplicar solo, num passado não muito recente, tá? E a gente já solicitou os nossos Centro de Operações Móvel, tanto eu quanto o amigo. O Centro de Operações Móvel do amigo, eu sugiro que esteja vazio, tá galera? Ele também já chamou o veículo que ele vai estar me passando, esse novo veículo aí da DLC, insanamente muito top, todo moded, obviamente, tá? Então galera, prestem atenção no porquê que tem que ser nesta localidade. Olha só esse veículo. Na verdade não é nenhum veículo, né galera? É uma carcaça de veículo que fica estacionado aqui, jogado por aqui, tá? O Glitch vai acontecer em cima daquele veículo ali. Galera, olha só como é que está a posição do meu com em linha reta até o veículo. Então, tem um sofá velho aqui, a gente tira ele do meio do caminho ou passe por cima também, não tem problema, tá? E um detalhe que eu me esqueci, o amigo registra como chefe do seguro service, olha só. Ele registrou ali, tá galera, só isso. Ele precisa registrar e ficar registrado. Então, eu entro no meu caminhão, no meu Centro de Operações Móvel e vamos em linha reta até que a gente comece a empurrar aquela carcaça daquele veículo ali. Qual que é o propósito disso? Então, assim que tudo acontecer, tá galera, este veículo será teleportado novamente para debaixo do nosso caminhão. É o que a gente precisa para que o Glitch dê certo, ok? Olha só que insano, tá galera? Pode ter alguns problemas até que vocês alinhem certamente isso aí, que o veículo fique embaixo das duas rodas traseiras do nosso caminhão, tá? Então, aí fica a critério de vocês ir arrumando direitinho aí. O que eu faço agora? Olha só, eu chego na traseira do meu com, aonde me dá a opção aqui de entrar com amigos próximos ou comando, então eu vou clicar para entrar com amigos próximos ou comando e automaticamente, obviamente, o amigo será teleportado, né? Digamos assim, para dentro do nosso caminhão. Aqui dentro, precisamos ter um veículo que a gente vai estar perdendo. Sugiro aí um LGRH8 ou uma Faggio, tá galera? Não importa, entro no veículo, tá? O amigo vai entrar junto com a gente aqui no veículo para a gente estar saindo. E assim que a gente for lá para fora, aí sim a gente vai ver se deu certo, se o veículo está embaixo do nosso caminhão como deveria estar. Olha só, parece que está, eu vou mostrar, mas um detalhe, tá galera, que eu esqueci de mencionar no início, a gente vem aqui em veículos e acesso a veículos a gente deixa como passageiro antes de fazer o glitch, tá galera? Eu esqueci, me perdoe aí, antes de fazer todo o glitch aqui, ok? Para ficar mais fácil. Olha só, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês que o veículo está embaixo das rodas do meu caminhão. É isso que tem que acontecer. Então, eu me aproximo agora da traseira do com, aonde aparece para a gente ali, para colocar a setinha da direita, tá? E olha só, não vou fazer nada. Desço do veículo, ok? O amigo não passa para o nosso lugar, é o que tem que acontecer, tá galera? E aqui a gente pode encostar no caminhão, ou então faça como eu aqui, tá galera? Olha só, pegue uma bolinha aí de neve, aproveitando o tempo de nevasca que está tendo em Los Santos, tá? E vamos se aproximar do nosso veículo, atiro no com, ele vai levantar, rapidamente eu entro no veículo e coloco setinha da direita, olha lá em cima, coloco setinha da direita, o amigo será expulso, tá galera? E rapidamente já temos uma outra mensagem, você não pode acessar o centro de operações móvel. Esta é a mensagem que tem que dar. O amigo não precisa voltar para dentro do veículo, vai dar certo de qualquer maneira, ok? Então eu corro para dentro do veículo que o amigo vai estar me passando, e o amigo agora chega na traseira do com dele, ali na bolinha azul, aonde aparece para ele entrar com amigos próximos ou comando, e aí é só ele clicar para entrar com amigos próximos ou comando, tá? Assim que ele clicar, é, a mágica toda acontece, e, é, BUM! Já estamos aqui, é, com o veículo que o amigo acabou de nos passar, ok? A gente fica travado aqui dentro, não dá para sair. Então eu volto para dentro do veículo, e peço o amigo para me mandar um convite de dentro do com dele, galera, olha só, já me mandou? Então, tá aí, ó, o amigo convida para o com, eu abro o telefone, e aceito o convite do amigo, aí sim, a gente fica desbugado, ok? Olha só, já estou aqui, tudo ok, sem problemas. A única desvantagem desse glitch, é que não é massivo, tá galera? Mas, para estar bugando também, é muito rápido, e, talvez, vale a pena, se você não consegue fazer, acertar o glitch lá da boate, que para mim, eu acho muito mais viável, ok? Olha só, esse é o veículo do amigo, tá? Então eu abro o menu de interação, venho aqui, centro de operações móvel, veja que não tem nada dentro do nosso caminhão, tá galera? É porque o nosso Elege RH8, ainda está ali dentro, ou seja, é o nosso veículo. Então eu vou devolver o Elege RH8, acabei devolvendo, foi o caminhão, tá galera? Mas não precisa, tá? Tem que devolver, é o carro, tá? Olha só, o Elege, aí sim, a gente vem no centro de operações móvel, e solicita o veículo pessoal, agora já aparece para a gente, ok? Então, é só mais um método, tá galera? É uma novidade, né? Já que não tem muitas coisas rolando no jogo, tá aí, para a gente estar divertindo, desafiando os glitz, e tudo mais. Tá ali, o meu veículo já apareceu por aqui, tá galera? Então, tá aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Como eu disse, eu ainda prefiro o glitch lá da boate, porque é massivo, tá galera? E é aquela coisa também, da gente estar acostumado já a fazer, tá ok? Mas mesmo assim, like no vídeo, é a única coisa que eu peço, para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal, por este mundão afora, tá? E lembre-se sempre, tá? De estar assinalando lá, com o sininho, para que vocês recebam todas as notificações. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. tchau, 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 Obrigado.